A posse dos auxiliares foi no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Foram empossados secretários e ainda presidentes e cargos executivos, entre eles da Saneago e do Detran. A primeira a assinar o documento foi a Procuradora-Geral do Estado, Juliana Pérez Prudente. A pasta da segurança foi assumida por Rodney Miranda, ex-secretário de Segurança Pública dos Estados do Espírito Santo e Pernambuco. Eu já tenho uma experiência de mais de 30 anos como delegado, como secretário em outras praças importantes e principalmente no Espírito Santo, enfrentando um problema bem parecido com o que hoje tem em Goiás. Então a gente está trazendo essa experiência, tem um grupo excelente de profissionais que a gente encontrou aqui e eu tenho certeza absoluta que logo, logo a gente vai começar a dar os primeiros resultados. À frente da saúde está Ismael Alexandrino. Ele falou sobre a grave situação que os hospitais do Estado enfrentam com a falta de repasses para as organizações sociais. Minha intenção é reunir com todos os diretores e bem como todos os diretores das organizações sociais para buscar o entendimento do problema real, além do financeiro, porque certamente também há problema relacionado a processos de trabalho, processos de gestão, para ver o que o Estado consegue melhorar neste aspecto. Também estão entre os auxiliares de Caiado que foram empossados Anderson Máximo de Holanda, como secretário da Casa Civil, Cristiane Alckmin Junqueira Schmidt, secretária da Fazenda, Ernesto Huller, secretário de Governo, Marcos Ferreira Cabral, secretário de Desenvolvimento Social, Adriano Rocha Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico, Andréa Vucanes, secretária do Meio Ambiente, Fátima Gavioli, secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Pedro Henrique Salles, secretário de Gestão e Planejamento, e Coronel Newton Nery Castilho, como secretário-chefe da Casa Militar. O governador espera a reforma administrativa marcada para o mês que vem para desmembrar algumas secretarias. Ele quer dar autonomia, por exemplo, ao esporte. Rafael Raif tomou posse como superintendente executivo do esporte e, em breve, deve ser secretário da área. Os projetos não estavam acontecendo. Nós temos hoje vários dinários abandonados, nós temos situações onde, em função de uma junção de secretarias, a gente não conseguia ter espaço para o esporte. Também foram empossados os comandantes das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros. São muitas as prioridades para o novo governo e, segundo, caiado para pouco dinheiro. 11 milhões de reais para um déficit de quase 3 bilhões e meio de reais. Por isso, alguns cortes serão necessários neste momento, principalmente na folha de pagamento e em contratos. Fazer cortes com aquilo que nós chamamos de cargos comissionados, como também de comissionados. Contenção de gastos em despesas, de contratação de carros, aluguel, de cancelamento, possibilidade de compra de passagens de avião. Enfim, fazer com que o dinheiro seja voltado e priorizado para aquilo que é obrigação do Estado. Antes de empossar os novos secretários, o governador Ronaldo Caiado, ao lado do vice Lincoln TJ, recebeu jornalistas em um café da manhã. Ele fez um longo discurso e fez questão de agradecer a cada secretário que estava na cerimônia. Vou precisar do engajamento de todos. Na crise que nós estamos vivendo, uma crise jamais vista no Estado de Goiás, um quadro de colapso completo. Depois disso, Caiado respondeu a perguntas de jornalistas. Foi questionado sobre o hospital materno-infantil que ameaça fechar as portas. Nesta segunda-feira, logo depois que voltou da posse do presidente Jair Bolsonaro, Caiado esteve no hospital, acompanhado do secretário de Saúde, Ismael Alexandrino. De uma dívida de 65 milhões de reais, eles haviam recebido apenas 6 milhões e 500 mil reais. Este assunto será tratado pela minha secretária da Economia, será tratado pelo meu secretário da Saúde, mas com a ordem e uma determinação que o hospital não fechará. Sobre a área da segurança pública, o governador destacou a extinção da terceira categoria da polícia, que ele considera ser injusta por causa do baixo salário pago aos policiais. Eu não estou aumentando o salário. Eu estou simplesmente resgatando aquilo que é devido ao policial militar. É inaceitável um policial militar ganhar 1.500 reais por mês. Então, eu não estou aumentando o salário. Eu estou corrigindo uma distorção. Será feito imediatamente. O projeto estará redigido e eu encaminharei à Assembleia Legislativa.